Boa tarde pessoal, vou mostrar para vocês aqui, a gente fizemos uma substituição do capacitor, o capacitor é esse aqui original, que estava nela, ela explodiu, ela não chegou no tempo de vida útil dela, então vou mostrar para vocês, é aqui o capacitor substituto que nós colocamos, ele tem a mesma propriedade desse daqui, e o que eu quero mostrar para vocês, esse aqui é 400, esse também é 400, mais uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui, que o pessoal fica perguntando o que é essa numeração que tem aqui, 25, 85, 21, temperatura mínima, temperatura durante 21 dias, o pessoal pergunta isso daí, essa máquina aqui, o sistema dela é simples, muito simples esse daqui, o segredo está em fazer a ligação aqui na contatora, aqui é um capacitor de start, um permanent de 80 e outro de 50, então essa máquina aqui é uma máquina potente, tem uma partida bem mais rápida do que as outras tradicionais que nós temos aí no mercado, e o sistema dela é simples, todas essas peças a gente encontra no Brasil, a manutenção dela é descomplicada, o motor, os eletricistas, o pessoal que mexe com o motor, é o mesmo padrão, é uma linguagem universal esse motor aqui, entendeu? E a linha de transmissão aqui também é a mesma coisa, isso eu quero deixar para vocês aí, agora vou fechar aqui, já funciona aí, ó, vou fechar o porto aqui mesmo, os parafisizinhos aqui, a tampa do, e aprofisitinhos aqui, e aí, a tampa do, aqui, aqui, ahora que está a gentlemen de quando fica a mí, E aí, eu vou pular aqui, eu vou pular aqui, com uma mão estímila, Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. 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 Um abraço.